Oi pessoal, vocês são a Cícia, Cícia, eu tenho 12 anos, eu estou aqui com a Briceira, eu adoro cantar e dançar, pessoal, tchau! Olá, eu sou a Tatiana, eu sou Zotanos e moro em Londres, falo português e italiano, eu vou ser Tazá. Olá, eu sou Betonia, eu sou 21 anos, eu sou de Londres, eu tenho minha mãe e minha irmã, e eu amo o Brasil, 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 e eu amo o Brasil. Tchau, tchau! Tchau, tchau!